Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha coleção de paletas de sombras, fazer um tour atualizado. É, me pedem muito lá no Instagram esse vídeo. Eu tenho três gavetas de paletas de sombras, não estão lotadas, esturricadas, tá? Mas eu fiz uma bela de uma limpa esses tempos, teve bazar também. Sempre faço desapeios lá no meu Instagram, então me segue lá no Instagram. Todo mês tem a engajada do mês. Então se você comenta muito, curte as publicações, compartilha, eu sempre tô de olho. E aí eu mando uma caixinha ou duas, às vezes, pras engajadas do mês. Então eu sempre tô tirando coisa. Então eu tenho três gavetas de paletas de sombras, tenho algumas expostas aqui em cima. E eu vou mostrar tudo pra vocês, não esquece o like, se inscreve aqui no canal e vem comigo conhecer, então, as minhas paletas de sombras. Primeira parte das minhas paletas, então, são as minhas rudas pequenininhas. Vocês sabem que eu recebo, né, gente, todos os produtos da Ruda, então por isso que eu tenho. É, elas fazem parte da minha coleção mesmo. E, assim, são os meus xodozinhos. Esse daqui, ó, é um acrílico da Centauri Acrílicos. Antes eu colocava os meus batons da MAC e agora eu coloco as paletas da Ruda. Então tem essa, olha, foi a última que eu recebi, Lovefest. Que ela tem esses tons maravilhosos. Eu vou mostrar bem rapidinho por cima, olha. Essa daqui é a Wild Jaguar. Foi a coleção bem selvagem. Ela é muito maravilhosa. Essa daqui foi a coleção Brown, olha. Essa é a Toffee Brown, que eu também amo esses tons. Essa daqui eu já fiz dupe. Tem uma da Ruby Rose, que é bem parecida com ela. Essa é a Purple Haze. Eu acho que, se não me engano, tem uma da RK By Kiss, que é parecida com essa. Enfim, gente, as marcas nacionais vão lançando parecidas, né? Essa é a Wild Piton. Olha essa, gente, maravilhosa. Essa daqui, se não me engano, eu usei uma vez só. Tem umas que eu fico assim, ai, mas eu preciso usar mais, sabe? Essa é a Chocolate Brown, maravilhosa também. Essa aqui eu usei bastante no final do ano passado. Pastels Mint, também tem bastante marca baratinha que lançou dupe. Pastels Lilac, maravilhosa também. Essas têm uma textura diferente, assim, elas não são tão brilhosas. Não, brilhosas não, não são tão pigmentadas. Color Block, tem essa daqui e tem uma outra que é azul com verde que eu ainda não usei. Ela está em outra gaveta. Então essa daqui já tem vídeo aqui no YouTube que eu testei ela. Laranja com roxo. Já vou colocando aqui de volta. A Sandy Haze. Ai, gente, essa daqui é bem neutrinha, mais puxada pro rosado. Meio nude, assim. Caramel Brown. Essa daqui eu usei pouco também, mas ela, se não me engano, tem algum dupe por aí. É muita paleta, gente, fico perdida. Essa daqui é chiquérrima. Wild Camaleon, maravilhosa. É, Wild Tiger. Ai, gente. Olha essa embalagem, hein? Eu amo coisas de tigre. Olha isso aqui. Perfeita. Kaki Haze. Essa tem dupe da RK By Kiss. Se não me engano, também, tá? A Pastel Rose, bem delicadinha. E a Neon, que essa aqui é a verdinha da linha Neon. Também teve bastante dupe aí, das baratinhas, né? As outras da Huda estão em outra parte, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui no meu armário, deixa eu abrir a imagem, ó. Eu sempre deixo expostos, assim, press kit, caixa bonitinha, coisinhas fofas, sabe? Tipo, aqui, ó, tem um negócio, um kit de pincéis das meninas malvadas. Tem coisinha, tipo, batom da Lobotan, que uma vez eu ganhei. Uma caixinha da Pandora. E aqui tem algumas paletas que são bem grandonas, que elas não cabem em qualquer canto, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês elas agora. Esse aqui foi um livro que uma vez eu ganhei de uma seguidora. Eu ia falar a maioria, mas eu acho... Algumas eu recebi da Sim Presentes Pra Mim, que é uma loja parceira que eu amo muito. Ela tem produtos à pronta entrega no Shopee e no Instagram. Então, quem quiser produtos importados e tal, sempre indico ela, tá? Tem algumas também da Rosalima Shop, que sempre me envia. Essa daqui é lá da Sim Presentes Pra Mim. Olha que coisa mais linda, gente! Essa paleta é tudo! É assim, ó, pra colecionar mesmo, pra você ficar namorando. É da Revolution, de coleção de Halloween, dos Simpsons. Perfeita, perfeita, perfeita. Pigmentadíssima, pra quem ama cores, não tem o que falar. Eu acho que ela ainda tem, viu? Ela foi do ano passado, mas ela ainda tem. Essa daqui foi da Emily Noel, de uma blogueira. Também da Revolution. Gente, essa paleta é linda também. Olha isso, perfeita, perfeita. São tons, assim, neutros. Muito usáveis. Um espelhão. Aí aqui tem essa aqui, assim, ó. Uma das minhas favoritas. Da Morphe. Mickey, né? Tanto que eu até deixo mais itens da coleção aqui expostos. Eu já fiz uma maquiagem com essa coleção. Depois eu fiquei assim, tipo... Ai, meu Deus. Só exposta mesmo, porque eu fiquei com muita dó de usar. Eu sei que a gente não deve fazer isso, que a gente deve usar os produtos. Mas é que eu também tenho muita coisa, né? E eu coleciono maquiagem além de testar e tudo mais, né? Além de trabalhar com maquiagem, eu ainda coleciono. Então, essa daqui, no caso, virou uma coleção. Mas ela eu vou usar, tá? Prometo. Olha essa paleta, gente. É da Morphe. E o mano tá roncando muito aqui no chão. Gente, assim, qualidade Morphe com essas cores impecáveis. Deixa eu abaixar um pouco a luz, pra vocês verem bem as cores. Olha isso aqui. Essa cor aqui, gente. Eu fiz uma maquiagem, assim, bem poderosa com ela. Ai, sem condições. E a gente até sorteou uma dessa lá no Instagram. Pensa numa coleção perfeita. Foi essa da Morphe com o Mickey. Aí tem essa daqui do Boticário. Melted Gold. Essa daqui eu até uso bastante ela. Que é aquela gigante. Tem vídeo já, resenha, tudo. Ela abre assim, ó. Tem 100 itens, essa paleta. Então, é muita coisa. Eu amo demais. Eu acho ela incrível. Já indiquei mil em vários vídeos. Tem a minha queridinha do Game of Thrones com a Urban Decay. Também foi uma coleção limitada, né? Então, ela abre aqui, ó. Essa daqui são as cores. É linda, gente. Linda, linda, linda. E aqui em cima é o trono. Você abre assim, ó. Também de coleção. E aqui tem a Jaclyn Hill com a Morphe. É um clássico, né? Essa daqui é um clássico. Eu tinha várias, assim, de nacionais que copiaram essas paletas. Mas eu fui desapegando, gente. Tem várias paletas que eu desapeguei. Várias, várias, várias. Nossa, várias, assim. Mais de 300 paletas eu desapeguei. E é isso, ó. E essa aqui é a James Charles com a Morphe também. Maravilhosa. Eu fico com muitas dessas importadas justamente porque as marcas nacionais vão lançando dupes. Então, eu preciso ter a importada pra depois comparar pra vocês, entendeu? E claro que eu coleciono, trabalho com isso e blá, 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 né? Aquele blá, blá, blá de sempre. Mas, obviamente, que a gente não tem necessidade de ter tudo isso, né? Isso aí a gente já sabe. Mas são as minhas queridinhas. E a coleção, né, gente? Coleção, coleção. Agora vamos pra próxima gaveta. A próxima gaveta fica, tipo, aqui estão as mais poderosas também. Então, como ela é com esse vidro aqui, eu deixo as mais poderosas e as maiores. Porque aqui tem a divisória maior, né? Eu consigo deixar as grandonas aqui também. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Também tirei várias ontem. Esses tempos, esse mês, eu tirei várias paletas. Então, vamos lá. Aqui, Sigma, também é uma marca que eu recebo todas as coleções. Então, ontem mesmo eu tirei algumas. Eu tinha todas essas daqui, ó. Mas eu fiquei só com essas duas. Então, eu vou mostrar qual que eu fiquei. Fiquei com a Hazy. Não sei como fala. Mas eu gosto muito desses tons. Eu acho ela muito maravilhosa. E fiquei com a Yvie. Tem uns tons mais esverdeados. Maravilhosa. Eles também lançaram, gente, uma coleção. Todas essas daqui, que eles já tem a grande, eles lançaram as fininhas. Eu desapeguei de todas. Porque eu já tenho as grandes. Não faz sentido eu ter as fininhas também, entendeu? São as mesmas cores. Então, eu desapeguei de todas. Só que aí tem as fininhas, que são exclusivas. Só fininhas, entendeu? Aí eu fiquei com a Magnifique. Foi uma coleção que eles lançaram, ó. É linda essa paleta, gente. E dá pra fazer muita coisa. Mesmo elas sendo pequenas, dá pra fazer muita coisa. Olha essa daqui. Essa é a Handevolves, da Sigma. Olha isso aqui, gente. Acho que essa aqui foi do ano passado, de coleção. Aí tem a Warm Neutrals. Eles sempre relançam a Warm Neutrals de vários tipos. Então, é um clássico da Sigma, essa paleta. Então, eu já tive a Warm Neutrals nessa versão aqui, ó. Na versão fininha. E aí eu desapego, entendeu? A cor de rosa também já tive em várias versões. Mas eu fico com essa aqui, que é a clássica. Olha essa paleta, gente. Que coisa mais perfeita do mundo. E aqui tem uma rosa. Maravilhosa. Eu sempre falo da qualidade das paletas da Sigma, né? Essa daqui, ó. Linda. Ela tem um veludo aqui, ó. Olha o nome dela. E ela é bem poderosa. Chique. Aí tem essa. Ambience. Também com essa embalagem. Perfeita. Olha isso aqui, gente. Tem mais umas que eu tenho que guardar aqui. É... Tem a Enchanted. Que eu acho que é a minha favorita. Não. Dá até pra ver que ela tá bem usadinha. Olha essa cor, gente. Eu amo essa cor. Perfeita. Também já tive ela de vários formatos. Tem essa aqui, que é a New Mood. Ela é toda de veludo. Perfeita também. Essa. Ai, gente. Essa aqui sem comentários, né? Cinderela. Ai, gente. Eu acho que foi uma das maquiagens mais bonitas que eu fiz na vida foi com essa paleta. Sem condições. E ela... Essa maquiagem, sempre que eu reposto, as pessoas comentam. Tipo, Jéssica, essa foi uma das maquiagens mais bonitas que você fez. Eu, tipo, concordo, sabe? The Dream Palette. Que foi com parceria com a Beauty Bird. Eles sempre fazem parcerias, né? Olha essa paleta. Ela também tem bastante cor. A Sigma quase não tem paleta coloridona, né? Então, quando eles fazem parcerias, às vezes a pessoa coloca. Aí, aqui atrás tem uma bem recente que eu fiz vídeo pra vocês, que é do Harry Potter. Ela é bem grandona, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. Essa daqui é um item, assim, de colecionador sem palavras, assim. Ela é muito perfeita. Muito. Eu paguei um pau pra essa paleta. Aí, aqui mais pro ladinho, temos essa daqui que eu também amo demais. Que é da La Casa de Papel, com a NYX. E a qualidade dela é muito boa. Tem todas essas cores. A pigmentação, tipo, nossa, é muito boa. Os brilhosos são muito brilhosos. Vai fazer muita coisa com essa paleta. Tem umas mais antiguinhas aqui, ó. Essa, acho que é a minha mais antiga. Uma das mais antigas. As duas primeiras fileiras são mates. E as duas últimas são cintilantes. E essa daqui, ó. Vênus XL da Lime Crime. Antiguinha. E aí, aqui na frente tem Júvias. Da Júvias, eu tenho a Denubian. Que foi a minha primeira. E a qualidade da Júvias, gente, também é muito boa. É muito parecida com a Morphe, tá? Então, enfim. Denubian Glow. Olha essa paleta. Essa marca é muito voltada pra pele negra, sabe? Então, todas as paletas ficam incríveis em pele negra. Olha essa daqui, gente. Essa é a The Tribe by Júvias. Olha essa daqui. E ela é muito macia, muito pigmentada. Essa, acho que é a minha favorita. Warrior. Não sei falar. Que é assim, ó. Toda douradona. E esse marrom mate escuro. Ah, incrível. Então, ficam aqui as Júvias. Aqui tem umas também mais antiguinhas. Essa daqui, eu acho que eu ganhei da Sandra Pinato. Foi a minha primeira vez que eu falei com a Sandra. Eu acho que ela me deu essa paleta. Se não me engano, gente. Coisa mais linda do mundo. Chocolate bombons. Da Too Faced. Tem essa daqui, ó. As Naked, as antigas, eu já desapeguei de todas. Eu fiquei com essa. Que é a Naked Cherry. Eu gosto dessa daqui, das cores e tudo. Aí, essa daqui, eu tô pensando ainda se eu desapego ou não. Porque nem é mais Kat Von D. É KVD agora. Então, eu acho que essa daqui... Eu acho que essa daqui vai. Eu ainda tenho um pouco de apego. Porque eu ganhei essa paleta de um evento. Que eu fui da Kat Von D aqui no Brasil. Então, às vezes eu fico apegada por conta do... Ai, sei lá. Eu ganhei da marca. Sabe assim? Sim, eu tenho um pouco dessa. Mas eu acho que essa aqui vai, viu, gente? Eu vou tirar essa aqui agora. Tá louca. Tem que fazer caixinha pra seguidora. Já vou mandar essa aí. Aí, tem mais aqui pro ladinho, ó. Mais uma paleta de coleção, assim. Essa aqui é da... As Meninas Malvadas. Com a Profusion. É uma marca que tem lá na Sim Presentes pra mim também. E essa paletinha é bem legal, olha. Bem colorida. Olha que linda. Cheia de glitter e tal. A qualidade, assim, não é das melhores, assim. Mas é divertida, né? Mas não é tão cara também. Tem a Precious Butterfly da City Girls. Eu tinha, gente, umas 50 paletas da City Girls. Sem brincadeira. Porque eu tinha parceria com a marca. Então, eles todo mês mandavam um monte. Eu desapeguei de monte. Vocês vão ver. Com essa daqui que eu amo. Precious Butterfly. Que é, tipo assim, uma paleta incrível. Olha isso. E aí, eu fiquei com essa aqui da Ludurana. Que também é uma paleta que sempre que eu preciso indicar uma paleta colorida e grandona, eu lembro da Ludurana e da City Girls, né? Que são duas marcas que eu gosto, nacionais. Aí, aqui na frente, tem as rudas. Lembra, né? Que eu recebo. Então, por isso que eu tenho todas elas aqui. E é aquela coisa, né? Recebo da marca. Fico toda boba, gente. É, faz parte do meu trabalho, do meu reconhecimento. É, tem todo esse... Essa questão, assim, emocional também por trás, sabe? Ó, neon. Que também dá aquelas pequenininhas. Essa daqui é a rosa. Que também teve vários dupes. Ó, essa daqui também. Muitos dupes. Essa daqui... Essas daqui, então, menina. Que mais teve é a dupe da Ruby Rose, né? Todas essas. A Emerald. Teve também. Daquelas redondinhas, vocês lembram? Ó, essa daqui é o Coral Obsession. Essa é a Ruby Obsession. Eu tinha mais dessas, mas eu fui desapegando de algumas. Topaz Obsession. Safire Obsession. Ai, gente, essa é linda. Esses azuis, assim. Amethyst Obsession. E essa última é a Gemstone Obsession. Então, essas são as rudinhas. E aí, as rudonas. Tem aqui as rudonas. Essa aqui é a Rose Gold Palette, remasterizada. Ó, maravilhosa. Eu amo as capas, as embalagens da Ruda, gente. Acho impecáveis. A Nude. Olha. Tudo, ó. A Desert Dusk. Foi o primeiro press kit que eu recebi da Ruda. Desert Dusk. A Nauri Nude, né, essa. Isso. Nauri Nude. Também teve dupe da Ruby Rose dessa aqui, né? E eu acabei de desapegar. Porque, assim, já fiz vídeo e tudo. Não faz sentido eu ficar com as duas, né? Então, eu coloquei no desapego. Mercury Retrograde. Ah, trava até a língua. Essa da Ruda também, ó. Tem até uma cola aqui na embalagem. Ai, gente, essa paleta é linda, né? Calma. Dá até vontade de ficar olhando, olha. E essa Rose Quartz, acho que é uma das minhas favoritas. Ela tá até na embalagem ainda, não sei porquê. Acho que eu vou tirar. Rose Quartz. Olha, parece uma pedra preciosa. Olha, gente, essa paleta. E ela é tons frios. Eu não sou chegada em tons frios. Mas essa daqui, ela é especial, assim. Os brilhos dela, sem palavras. Assim, olha isso aqui. Vou tirar da embalagem, deixa assim. E aí, aqui, tem a minha coleçãozinha da Anastasia. Mas são as mais antigas, assim. A recente, eu não tenho muitas, não. Ó, essa daqui é a Modern Renaissance. Eu deixo na caixinha, porque elas são sujentas, né? Elas são de veludo. Então, elas sujam. Subculture, que eu acho ela incrível, linda demais. Elas são bem esfarelentas, tá? Então, assim, já avisando. Mas a gama de cor dela, eu acho ela muito legal, sabe? Verde com esse mostarda. Norvina, que foi o maior aoê essa paleta, né? De que ela esfarelava e toda. Mas ela é sujenta mesmo, ó. Esfarela. Apesar de ser toda roxinha, ela nem tem tantos roxos, né? Se você for pensar. Soft Glam, que eu acho que é a minha favorita, da Anastasia. Que ela... Ah, não. Eu acho que é a Sultry. Enfim, eu acho que é a Sultry ou essa aqui. Soft Glam. Ai, eu acho ela linda. Aí, tem essa Sultry, ó. Olha essa caixa, gente. Que coisa linda. Sultry assim, ó. Eu acho ela bem, tipo, cara de festa de final de ano. Essa daqui eu nem lembro qual que é a... Jacky Anna. Acho que essa é a mais nova, assim, mas faz tempo já que eu tenho. Ai, gente, essa é linda, olha. Faz tempo que eu não abria ela. Esse roxo, eu tenho uma queda por roxo. Maravilhosa. Essa aqui, ela não suja a embalagem, que ela é de corinho, assim. Então, as outras que... As primeiras que eram, assim, de veludo. Então, essa daqui é a primeira gaveta. Vamos pra próxima gaveta, que são as paletas nacionais. Essas são as minhas nacionais, então, vou mostrar pra vocês, gente. Começando aqui pelas Ninas. Nina Secrets. A raridade, né? Essa daqui não vende mais. Primeira paleta da Nina. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó. Primeira paleta da Nina, com a Eudora. Aí tem a roxinha. Na verdade, eu amo mais a... Ah, a primeira. Eu acho ela incrível. Aí tem a Crystal, ó. Que eu também acho ela ótima. Eudora Red Diamond. Perfeita. Da Eudora. Aí eu tinha outras da Candice Berenice e tal. Só que como elas não vendem mais, gente, nem faz sentido eu ficar. Eu fiquei só com essa daqui, que é a mais nova. Que é a Sobrilha. Uma paleta multifuncional deles, ó. Tem vídeo resenha aqui no canal. Recente. Paleta Afrodite, da Mari Maria. Eu amo essa paleta. Paleta da Detone. Tem vídeo também no canal. Gente, é só procurar, assim. Detone Jessica Make. Aparece o vídeo resenha. Paleta Mari Maria Jessica Make. Aparece a resenha da Mari Maria, entendeu? Paleta da Marília Mendonça. Também tem vídeo aqui no canal. Ai, essa paleta é linda. Preciso gravar as novidades da Marília Mendonça. Mas eu não comprei a nova paleta. Eu só comprei outras coisas, tá? Ó, Let It Shine, da Mari Saad. É linda, mas eu uso pouco. Essa daqui, eu gostaria de usar mais. Gente, cadê a outra? Eu falo pra vocês que tem que botar mais coisa aqui? Cadê? Calma. A Special Day, que tava perdida ali, tá sujinha, coitada. Preciso dar uma limpadinha, ó. Porque eu fiz vídeo recente com ela, né? Com a make de blogueira. Uma maquiagem babadeira com essa daqui. A 12 Shades, Mari Saad. Eu amo as paletas da Mari, gente. Eu acho uma qualidade muito boa. E a Nine Shades, que eu acho que é a minha favorita. Eu acho que meu ranking é a Nine Shades, Special Day, 12 Shades. E depois a essa daqui. Aquela outra mais nova eu não tenho. Aqui é aquela de paleta multifuncional, de pele e tal. Não tem. Nude Glam, da Nath. Nath Capelo. Também tem vídeo. Aqui, resenha dela. Maravilhosa essa paleta. Mas eu esperava mais, assim, sabe? Secret Garden, da Dalla Makeup. Muito fofa essa paleta, né? Dá até dó, assim, gente. Tão bonita. A Cocoa, do Make B, do Boticário. Essa daqui é mais de coleção, né, gente? Olha que coisa linda. Lindíssima. Aí, aqui atrás. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha umas 50 paletas da City Girls, né? E da SP Colors. Vocês vão ver o que que sobrou. Tirei tudo. Ó, Nádia Tambasco, da Oceane. Eu tenho só essa daqui, que é a Go To Fire. Por que que eu tirei as da City Girls SP Colors? Porque eu não gosto? Não. É porque era muita coisa, eu não tava conseguindo usar. E porque muitas delas vão saindo de linha. Então, às vezes, eu indicava e as pessoas não achavam pra comprar, entendeu? Então, sei lá, gente. Fui tirando e tava acumulando demais. Ó, Jade, da RK By Kiss. E ela é dupe de uma lá da Ruda. Já tem vídeo lá no Instagram. Essa daqui, Cats, da SP Colors. Ai, gente. Essas daqui são lindas. Coisa mais fofa do mundo. A mais rosinha. Tem versão? Não. Tem a mais rosinha e tem a mais roxa. Eu gosto da mais roxinha. Aí tem essas duas aqui da coleção da Vult, né? Com as vilãs e as princesas. Essa daqui, ó. Eu acho que eu nem usei essa daqui, olha. Nem usei as duas. Não usei ainda. Tem a Melted Gold pequenininha. Essa eu gosto muito. Até o pincelzinho que vem é bom. Tem a da Pink 21, Life in Colors. Olha essa, gente. Que maravilhosa. A embalagem imita a da Ruda, mas as cores não são iguais. Tem aqui três da Avon. A Into the Sunset. Ela é muito boa essa daqui. A bonita da Avon, né? Com a Juliette. Bem inverno, assim, essa paleta. E a Sandstorm, que é bem neutrinha. Todas são muito boas, pigmentadíssimas. As três da Vizela. Gosto muito. Acho que a Vizela deveria lançar mais sombras. Olha, gente. Essa daqui é a look do dia, amor próprio. Essa Seja Sua Melhor Versão. As quartas usamos rosa. Eu acho que a minha favorita é a look do dia, amor próprio. Essa daqui, ó. Ai, esse preto é muito preto. Aí, aqui ficaram algumas. Que eu ainda não... Tô pensando, né? Não. Tô pensando, não. Mentira. Estão pra lá as relíquias. Calma. Aí tem essa aqui super nova da Vult, né? Que é a da Lesha. Que eu resenhei pra vocês esses dias. Tem a da Larissa Manoela, que é muito boa. Essa paleta é linda demais. Tem essa daqui, é um clássico da Katarina Hill. Que eu, sei lá, não desapego porque... Não sei, gente. Não sei por que eu não desapego. Porque é um clássico, né? Às vezes a gente precisa. Sei lá. Essa daqui da Drid. Essa da Drid, gente, ela é a 3. Essa, eu até desapeguei uma da Drid. Falei, ah, já tem uma da Drid. Eu vou ficar só com essa, que é a coloridona, ó. A 3 da Drid. E essa da LF Pro, que não tem nome. Mas é uma bem neutra, ó. Da LF Pro, da Lu Ferraz. Aqui atrás tem uma que é importada. Não sei porque tá aqui, mas era pra tá lá embaixo. É da Tóquio, da Essence. Eu não sei porque eu fiquei com essa, gente. Acho que é porque é a única paleta da Essence que eu tenho. Não sei. E tem também essa paleta aqui, que é da E-Magic. Que ela é de coisas cremosas, que eu comprei no AliExpress. Também é gringa. E é de coisas assim, sei lá, pra uma maquiagem artística, sabe? Aqui atrás tem as coisas da Bruna Tavares, ó. Então tem, tipo, aqui que eu falei que são relíquias, ó. Tem, essa daqui não é relíquia, né? É super nova. BT Marble. Tem a BT Peone. Também maravilhosa. Bem novinha, né? Agora essa é véia. Pausa pra feminices. Nem existe mais, mas eu guardo ali de relíquia. E essa daqui também não existe mais. Essa qual que era mesmo? Sunflower, né? Ah, era muito linda essa. Mas daí eu guardo aqui. De recordação. Aí aqui são as que ficaram, ó. Ficou essa daqui da SP Colors. Porque é uma paleta só de glitter. Eu tinha várias dessa, gente. Mas eu não tava usando, entendeu? Daí eu fiquei só com essa. Aí tem das redondinhas da Ruby Rose. Eu fiquei só com essa. E olha lá que eu tô pensando ainda se eu desapego dessa aqui. Eu acho que eu vou desapegar dessa aqui, gente. Aí essa aqui eu também já fiz dupe lá da Ruda. Com essa aqui da Ruby. Ah, eu vou desapegar dessa aqui também. Já fiz dupe, gente. Já fiz vídeo, sabe? Ruby Rose não tá me notando mais. Tô com raiva. Sou dessas. E vamos passar pra quem vai usar. Essa aqui, banana da... Banana Milk da SP Colors. Também é muito fofa. Essa aqui eu gosto da qualidade. E eu vou usar mais. E o Enmi, eu amo essa paleta. Nem sei se existe mais a City Girls. Mas eu gosto das cores. Então essa aqui ficou. SP Colors. É Fall on the Ocean. Eu gosto muito dessa. Porque é difícil a gente ver uma paleta toda azul com qualidade boa, sabe? Essa da SP Colors eu fico. E essa aqui da Ruby Rose também. Acho que foi a única que eu fiquei, né? Da Ruby Rose em todas de tons roxinho. Que eu gosto de roxo. Então eu fiquei com essa. É essa daqui da Mayana. Que é uma das melhores nacionais, gente. Já comentei com vocês, né? Só que eu deixo na caixa. Porque ela é branca. E ela é pra manchar, gente. E assim, ó. Um pulo. Mas olha que paleta incrível. Eu não fiz vídeo pro YouTube dela. Eu fiz lá pro Instagram. Eu preciso testar com vocês. Testar não, né? Falar sobre ela no YouTube. Mostrar pra vocês no YouTube. Mas eu tô bem atarefada. Esses últimos dias. Com muita coisa pra resenhar e tal. Tô bem louca. Mas essas são as minhas nacionais, então. Já eu mostro pra vocês o que que está na fila. Pra ser testado, tá? E essa aqui tem que entrar ali na minha gaveta da Sigma. Que ela eu já testei tudo. E é de coleção nova. Eu só preciso guardar. Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É o Warm Wishes. É uma novidade da Sigma. E eu vou postar no Instagram maquiagem com ela. Lindíssima. Então essa aqui vai lá pra cima. Pra gaveta da Sigma. E aqui embaixo temos gaveta de importadas. As últimas que faltaram, ó. Então ficaram essas daqui. E eu vou mostrar todas pra vocês agora. Aguenta aí que tá acabando. Então bora lá, gente. Aqui, ó. Nessa parte temos da She Glam. Tem vídeo recente. Resumão da She Glam. Mostrei todas pra vocês. Então, ó. Tem as Chromazone. Incríveis. Eu acho que são as melhores da She Glam. Pra quem gosta de sombra diferentona. Eu recomendo demais essas paletinhas. Tem essa daqui, ó. Da Playground. Da She Glam também. Ela ativa com água. Então ela vira delineador e tal. Ela vira uma pastinha. Bem diferente. Também tem vídeo. Sunday Picnic. Da She Glam. Lindíssima. A Vacation Daisy. Da She Glam também. Está aqui. Aqui são as minhas relíquias da MAC. Coisas que eu ganhei há muito tempo atrás. Vocês já viram várias vezes. Mas vou mostrar bem rapidinho, olha. Coleção dos Simpsons. Que eu guardo aqui. Mil anos atrás. Essas daqui eu nem uso mais, gente. Porque elas devem, provavelmente, né? Devem estar vencidas e tudo. Mas é assim. Coleção, né? Coisas que eu ganhei há muito tempo. Da MAC. Assim, ó. Embalagens chiques. E eu guardo aqui. Ó. Da Julia Petit, gente. Coleção da Julia Petit. Quem que lembra? Um duozinho. E aí, três dessas paletinhas. Essa daqui é a do Rocky Horror. Que era assim, ó. Ai, esse preto era muito bom. O Carbon da MAC. Ai, meu Deus. Esse da Rihanna. Quem lembra? Dessa coleção da Rihanna. Maravilhosa. E a coleção da Cinderela também. Foi um auge, assim. Tem nessa paletinha. Aqui do lado eu coloquei algumas paletas chiquezinhas. Tipo essa da Fenty. Com esses tonzinhos. Essa é a Snap Shadows. Essa é da Hair Beauty. Que eu não sou assim, muito, muito fã. É a True to Myself. Essa é da Natasha Denona. Que é a fininha, assim. Pequenininha. É a Cupid. Essa é da Kiko. Que ela é lá da loja Vick Importados. Ó. Parece um Kiwi. E essa é da Rain Beauty. Que é da coleção, né? Da linha da Ariana Grande. Ela é a Groove Baby. Aqui tem paletinhas também. Lá da Sim Presentes pra mim. Que é da Revolution. Dessa coleção de bichinhos, gente. Olha esses gatinhos. Que coisa mais linda. Esse aqui é Karaoke Kittens. E esse é Disco Dogs. Olha isso. Da Too Faced. A Forbidden Fruit Cake. E da Too Faced também é Natural Eyes. Um clássico também essa coleção, gente. Ó. Como eu quis essa coleção. Chiquérrima. E ela tem cheiro até hoje. Um cheiro bom. Essa é Doze of Colors. A coleção do Pato Donald. Meu Deus. Coisa mais linda do mundo. Olha. Perfeita essa paleta. Essa também é da Revolution. E tem um Pug. Cadê? Aqui. Lindíssima. Tem lá na Sim Presentes pra mim ainda, eu acho. Tenho essa da Morphe. Que eu acho ela muito estilosa, gente. Olha esses tons. Esse preto. Dá uma quebrada nela, né? Aff. Ela é a 9A Always Golden. Tem essa paleta da Jessica Rabbit. Da Ciate London. Olha essa paleta. Sério. Ela é muito linda. Da Jessica Rabbit. Tem a Gilded Desires. Da Milani. Essa é uma das mais pigmentadas que eu tenho, gente. Esse preto faz estrago. Falando em pigmentada, eu vou deixar as da Colourpop por último. Minhas costas já estão doendo. Gente do céu. Kaleidos. Acho que são as mais pigmentadas que eu tenho. Eu tenho essa daqui, ó. Da Kaleidos. Eu só não sei o nome. Mas ela é assim, um quartetinho. Aí tem a de Escape Pod. Que é uma das minhas favoritas. Todas as paletas. Tem essas cores perfeitas. Que paleta, gente. Que qualidade. E tem essas daqui, ó. Da Kaleidos. Todas tem vídeo. Aqui... Não. Tem um vídeo com todas elas aqui no canal. Procura. Kaleidos. Com K. Jessica Make. Que já aparece. Essa daqui é a minha favorita. Que eu já... É a Futurisme Astro Pink. Essa é a VR Neon. Que ela é bem neon. E essa daqui... Sci-Fi Green. Também tem o mais preto de todos os pretos. Até fiz vídeo já das sombras mais pretas que eu tenho. E essa daqui é a mais preta que eu tenho. Aí tem a paleta da Wonder. Essa marca tá super bombada lá fora. Segundo a minha amiga Sandra Pinato. E essa paleta é perfeita, gente. Perfeita. Ela é linda. Super pigmentada. Brilhosa. Essa marca aqui é Wonder. Nossa. É muito boa. Tem essa aqui da Violet Boss. Também é bem neutrinha. Bem chique. E essa da Pat McGrath. Que é uma paleta mais toda brilhosa. Tá de brilhos. Ai, gente. Não tô conseguindo mostrar direito. Aqui. Essa daqui é a paleta da Alice no País das Maravilhas. Das DC. Tem vídeo também aqui no canal, gente. Essa paleta. Sem palavras, né? Sem comentários. Mas eu acho que eu não testei ela no vídeo. Eu testei uma outra das DC que eu recebi. Eu não consegui usar. Temos Relíquias aqui atrás. Essa foi uma paleta que eu montei da MAC. Olha. Várias sombrinhas. Até escrevi aqui atrás, olha. E essa foi uma paleta da Brooke Shields. Que minha tia me deu. Quando ela morava no Japão ainda. Quem é da época da tia do Japão? Comenta nos comentários. Tia do Japão. Que eu vou saber. Aí tem essa que eu amo. Born to Run. Da Too Faced. Too Faced? Não. Urban Decay. E essa daqui. Relíquia também da Debalme. Que é uma das minhas queridinhas. Aqui temos as da Tarte. Tem essa daqui, ó. Que é a High Tides. Que é uma tartaruga. Olha, gente. Essa daqui. Sabe quem eu vi vendendo? Eu vi que importados. Ela tem ainda essa daqui, gente. Tem a Tarteist Pro Remix. Ó. Eu tinha mais da Tarte. Eu desapeguei. Agora pouco. Esses dias. Ontem, no caso. Ai, gente. É assim, sabe? E essa daqui, ó. Be Mermaid. Que é a de... Essas daqui eu não consigo. Elas são muito amor. Olha isso. É muito linda. Muito linda. Tem essa daqui que é da Marie. Gente. Essas daqui são da Revolution. Ó. E elas são da Sim Presentes pra mim. Olha. Que coisa mais fofa, gente. Eu amo a Marie. Que é a gatinha, ó. Aí tem a da Mulan. Que eu até fiz videozinho lá pro Instagram recente com ela. Eu guardo na caixa. Parece um livro, ó. Olha essa paleta. Tá também da Revolution. E a da Beléia Fera, ó. Também parece um livro, né? Coisa maravilhosa. Maravilhosas. E agora eu vou mostrar pra vocês a coleção da Colourpop. Que tá aqui atrás, ó. É que eu não tô conseguindo subir a câmera mais. E também eu recebo da Colourpop, né? Algumas eu recebi da Sim Presentes pra mim. Mas a maioria foi da própria Colourpop. E ainda tem as paletas que estão na fila pra serem testadas, tá? Então vamos lá. Essas daqui são paletinhas desses quartetinhos. Essa daqui se chama Sunday Funday. Essa é Sagittarius. E essa daqui é a The Bold of the Iris. Aí tem essa pequenininha. Essa eu comprei, gente. Eu lembro do Bambi. Eu não resisti. Bonitinha no Bambi. Tem Frozen da Anna. Deixa eu tirar daqui. Eu vou mostrando pra vocês. Ó. Frozen. A Cold Spam. Não. Clown de Spam. Que é toda rosa. Que elas são umas quadradinhas assim. Wild Shield. Eu acho que é assim. Wild Shield. Ela é assim, ó. Bem selvagem. Fiz uma make marrom com ela bem meladeira. Tem essa daqui do Star Wars, né? Do Baby Yoda. Ai, que fofinha, gente. Eu adoro as cores dela. Tem essa daqui, ó. Baroque. Ela é bem diferentona, ó. Com cinza, preto. Preto não. Marrom escuro. Bem diferentona. Tem a Feeling Bubbly. Com marrons. Tem a Chicago Bulls. Da coleção NBA. Com vermelhos e tal. Tem a dos New York Knicks. Laranjas. E azuis. All Amethyst. Com roxos. E tal. E é isso aqui desse lado. Aí aqui. Tem essa aqui. Uma das minhas favoritas. Bye Bye Bird. Ai, gente. Que cores. Olha isso. Uma das mais antigas também. Essa. All Forest. Gente. Olha essas cores. Não dou conta. Essa daqui da Sailor Moon. Olha que gracinha essa embalagem. Ela é mais assim. Candy, né? A das meninas super poderosas. Eu amo essa também. Essa é bem recente. Fiz vídeo lá pro Instagram. Daisy. Do Zit. Muito linda. É bem margarida, né? Essa daqui é da Mulan. Ai, como eu amo a Mulan, gente. Perfeita essas cores. Bem maravilhosa. Tem essa daqui, ó. É Roaring Hertz. Olha essa paleta. Você leva pra qualquer lugar. Você faz uns looks incríveis. Sandstone. Essa daqui é uma das mais neutras, assim. Tipo, dá pra fazer de tudo com ela. Essa é a Lust for Dusk. Ela é bem fria. Do Avatar. Também fiz vídeo lá pro Instagram com ela recente. Rosa. Rosa não. Vermelho, azul, marrom. E essa aqui é bem grandona, ó. Que é a Gone Matte. Também já fiz uns looks neutros com ela bem legais. E é isso, gente. Agora eu vou separar as que estão na lista pra serem testadas pra mostrar pra vocês. Gente, não tem fim aqui no negócio. Ó. Chegou nova essa daqui da Sigma. Com a Diana Saldanha. E eu ainda não testei. Olha que coisa mais linda. Ainda não usei. Mas agora pro final do ano vão ter oportunidades, né? De maquiagem, assim, bem poderosa. Olha que linda. Aff. Eu amei essa. Da Sigma. Essa daqui eu já usei. Já fiz videozinho. Já fiz resenha. Então ela vai entrar pra gaveta. Ela só estava perdida. Que é a Wonka. E ela já está esgotada no site da SheGlam, gente. Infelizmente. Essa daqui eu já testei também aqui com vocês no YouTube e tudo. Mas sabe assim quando eu gostaria de criar mais algum conteúdo com ela? Então ela vai voltar pra gaveta de... Precisa ser testada mais, sabe? É a da Colourpop. E ela está manchada. Da Colourpop com High School Musical. Então essa aqui vai voltar lá pra gaveta. Que eu quero criar mais alguma coisa com ela. Tem essa aqui da Fenza. Pequenininha. Eu achei tão linda ela. Esse glitter, principalmente. Olha. Esse glitter aqui. Como se chama? Sombra dia a dia. Só o nome que, né? O nome não está acontecendo. Aí tem a Sagitário da SheGlam. Que eu ainda estou devendo. A maquiagem roxa. Color Block da Huda. Que eu falei pra vocês que eu estou devendo também. Testar essa aqui que é azul com verde. Ai, gente. É maquiagem do Brasil, né? Ai, menina. Isso aqui tem que testar agora. Aí, gente. Olha só. Esse aqui eu acho que eu comprei errado. Eu tinha essa paleta aqui da Colourpop. E aí, sei lá. Eu invoquei que ela era a dupe dessa aqui da Ruby Rose. Aí eu comprei a da Ruby Rose pra comparar. Mas depois, quando chegou, eu vi que não era a dupe. Tipo, não é parecido. Assim. Sei lá. Vocês acham que é parecida? Não sei, gente. Aí, sei lá. Tá aqui as duas pra serem comparadas. Assim, pra fazer videozinho e tal. É a Too Hot da Colourpop. E a Forever Pink da Ruby Rose. Tá aqui as duas. Então, tão na gaveta de serem testadas. Tem a dessa daqui da City Girls. Fofíssima. Que eu achei bem bonita as cores. Que é Lovely Friends. Na versão B. Gostei das cores. Tão também pra serem testadas. Tem essa daqui, a Sucha Scarlet. Da Colourpop. Também bem bonita as cores. Aí chegou, gente. Um monte de novidade. Olha. Gringa. Um monte de novidade. Essa da Tarte que eu recebi. E aí, olha que linda ela, gente. Sério. Fazia tempo que eu não tinha paleta da Tarte. Que eu não via falar da Tarte. E aí, a Tarte ressurgiu das cinzas. Olha isso aqui, gente. É a Sunrise. Bem neutrinha, né? Também vou testar, com certeza. Paleta da Ciate London. Que eu também recebi. Lá nos Estados Unidos. Minha amiga Sandra me mandou. Essa daqui é chiquérrima, olha. Todas eu testo, gente. Porque aqui o negócio é conteúdo, entendeu? Por isso que as marcas me mandam. Porque sabem que eu testo. Ai, tem alguma cor preta embaixo da minha unha, gente. É sombra. Spice Palette. Aí, eu tive a oportunidade de escolher três paletas da Colourpop lá no site deles. Eu escolhi essa daqui da Barbie. Num programa de influenciadores que eles têm, ó. Então, esse daqui da Barbie, gente. Que linda. Eu não vejo a hora de testar essa daqui. De fazer maquiagem. Barbie Malibu. Da Lizzie McGrady. Ó. É, e essa daqui é linda também. Eu escolhi lá no site. Da Lizzie. E a do Nets. Da coleção da NBA. Que é super diferentona. Dark. Que era pro Halloween, né? Só que não chegou a tempo do Halloween. Mas tudo bem. A gente pode fazer uma maquiagem bem poderosa. Assim, bem. Uau, né? Com essas daqui. Aí, tem essa daqui de uma marca que eu recebi também. Ace Beauty. Diz a Sandra que tá bem famosinha lá nos Estados Unidos também. Uma marca bem nobadeira. Olha essas cores, minha gente. Aí, teve a coleção Rocos Pocos. Esse aqui foi presente da minha amiga Sandra. Que ela me deu de presente, gente. Olha que coisa mais perfeita. Essa paleta. Também passou o Halloween. Mas a gente faz vídeo, assim, pra festas, né? Porque tem uns brilhosos, assim. Nossa. Perfeito. Aí, a riqueza veio, gente. Eu recebi a paleta Natasha Denona. Vocês não estão entendendo. Essa aqui é a Zendo Palette. Que eu fiquei tão nervosa. Eu tinha que tomar água, gente. Quando eu vi paleta na minha mão. Quando eu senti a paleta na minha mão, eu fiquei nervosa. Olha isso aqui, gente. Sério. Perfeição. Define essa paleta. Até aproximar mais pra vocês verem. Então, também está pra ser testada. E a Empowered. 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 Da Huda. Que é a nova paleta dela. Também vou usar, tipo, já, gente. Isso aqui, tá aqui. Mas é assim. Essa semana mesmo vai ter conteúdo, entendeu? Ó. Empowered. Da Huda. Olha isso, Brasil. Ai, meu Deus. Que merda. Socorro, meu Deus. Ai. Olha, ela é pesada. Por isso que eu fiquei com medo. Que esse espelho aqui pesa uma tonelada. E essa paleta aqui. Então, são essas que estão aqui pra serem testadas. Na minha gavetinha de coisas. Mais uma perdida aqui, gente. Pink Petals. Na make me do Boticário. Maravilhosa. Que eu tinha usado esses dias. E ela estava aqui, ó. Pra ser guardada. Eu amo essa paleta. Pessoal. A pessoa vai caçando as coisas aqui. E vai achando paleta. Ficou faltando essa paleta aqui. Que eu comprei na 25. Que é dessa marca Blue Moon. Ó. Ó, uma paletinha. Parece da Ludurana, né? Que eu ainda não testei. E essa daqui da Sephora. Que eu comprei esses tempos. E eu ainda não testei também. Essa daqui é maravilhosa. Que coisa mais linda. Já enfiei o dedo. Já fiz tudo, ó. É a Pocket Palette. Tem a versão neutra também lá no site. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar, então, o meu tour. Pelas minhas paletas. E é isso. Não esquece o like. Se inscreve aqui no canal. Me contem se vocês querem vídeo de alguma. Eu sei que vocês querem, né? Qual a sua favorita. Me conta aí qual a sua marca favorita de paletas que eu quero saber. Se inscreve aqui no canal. Deixa o meu like. Um beijo. Até a próxima. Tchau.